Gente, pensa o tanto que tá quente Goiânia hoje. Parece que tem um sol pra cada um aqui. E aí, onde vocês moram? Tá quente? Nesse horário eu costumo tomar um outro cafezinho, né? Ou é outro café ou é um desinchazinho pra acordar. Mas como hoje tá muito quente, eu optei pelo desinchar e botei umas pedrinhas de gelo pra ficar mais refrescante. Como hoje é um dia muito animado aqui nas redes sociais, né? Tinha de várias promoções, então presta atenção no que eu vou falar, que hoje é um dia muito especial pra você que ama desinchar assim como eu. É claro que a desinchar preparou uma super promoção pra vocês que eu nem estou acreditando nisso até agora, que é a Green Friday com desinchar em dobro. E escuta só. Comprando uma caixinha de 60 sachês ou a linha Sabores, você ganha outra de graça. Então, compra uma e ganha outra. Isso é muito maravilhoso, gente, pra quem ama desinchar. E eu amo desinchar, porque ele acelera o metabolismo, ele ajuda na retenção de líquido, ele dá essa disposição gostosa e é tudo com produtos naturais. E é muito refrescante, você pode tomar de dia, de noite, tem a linha pro dia e a linha pra noite que eu amo. Gente, é claro que eu não podia deixar de falar pra vocês que as minhas cintas da Miracle Belt que eu amo estão na Black Friday de hoje. Ela é assim, incrível, modela cintura, tecido de alta compressão e vem com essas barbatanas aqui, ó. Que modela, sem machucar. E a Black Friday da Miracle Belt já está rolando no site com preços imperdíveis com até 70% off. E a Black Friday da Miracle Belt.